Tu salvaste-me a vida Não te vou magoar, anda Vai correr tudo bem Toca aí o garim Toquem-no pra mim E talvez depois Só vão lembrar Que eu era assim Já não posso mais Já não há razão Nada resta já No meu coração Sou soldado Frida e só não Posso lutar mais A vida assim Pra mim Não tem valor Melhor ficar aqui Toquem o clarim Quero lá saber Nenhum caminho Que queira percorrer Sem essa luz Sei Que vou parar Sentir um vazio Sucumbir Pensar Em desistir Sem avisar Chega de balões Uma voz que diz Não esqueças quem tu és Só te vais Só te vais Poder Se perdes Em coragem Tu és forte e bom Não esqueças Quem tu és Quem tu és Não pares De sonar Não pares de sonar Obrigado.